Devater faz o que os bons thrillers psicológicos fazem, leva os medos cotidianos a extremos de pesadelo. Um aspecto desconcertante do artigo é que em vez de descobrir muito poucos suspeitos em uma cidade que se orgulha da segurança, encontra muitos. O show amplia essa sensação de disfunção da comunidade. Protagonistas Nora Naomi Watts, Idim Branok, Bob Cannavale, e seus filhos Eli, Isabel Gravitt de 16 anos e seu irmão Carter, Luke e David Blum, estão cercados por esquisitões. O casal espinhoso ao lado, Mitch e Moe, Richard Kind e Margot Martindale, uma combinação feita no paraíso da TV, usa roupas absurdas combinando, orientam suas cadeiras de jardim de modo que estejam olhando diretamente para a casa dos Branok se colhem rúcula descaradamente na propriedade da família. Em outra parte do bairro, a maníaca de controle de preservação histórica, Pearl, Mia Ferrell, show, leva pessoalmente às escolhas de design de interiores dos Branoks, enquanto seu irmão emocionalmente perturbado Jasper, Terry Kinney, se esconde em seu elevador abandonado. Depois, a agente imobiliária Karen Jennifer Coolidge mantendo seu pós White Lotus Genaissance Momentum, um antigo colega de classe de Nora que adota uma espécie de evangelho de riqueza de garota demente-demente e parece ansioso demais para ganhar uma segunda comissão, revendendo a casa. Adaptado da história da revista New York de 2018 de Reeves via Damon, The Vacher, conta a história de Dean e Nora Branok, Bob Cannavale e Naomi Watts. Com dois filhos interpretados por Isabel Gravitti e Luke David Bloom, cuja compra fortemente alavancada de uma casa dos sonhos em uma aldeia de Nova Jersey é rapidamente complicada pela presença ambiente do mal. Os vizinhos interpretados, entre outros, por Mia Farrow, Richard Kind e Margot Martindale, têm uma antipatia instantânea pelos Branoks, tornando cada um deles suspeitos iniciais como escritor de estranhas cartas envenenadas de um observador sem nome, tentando para assustar a família a se mudar. Como escrito por Via Damon, a história é um pesadelo otimizado para a era de Zillow. A família da vida real em seu centro, os Broaduzes, em vez dos Branoks, vivem em um purgatório de suspeitas, incapazes de confiar nas intenções de vizinhos que parecem benignos ou peculiares. Aqui, as pessoas que os Branoks encontram muitas vezes se abrem de uma posição de hostilidade extrema, eliminando muito da visão da história da revista sobre as maneiras pelas quais a raiva suburbana se disfarça de polidez. Depois que os Broaduzes receberam mais duas cartas de arrepiar os cabelos do Devacher nas próximas semanas, uma investigação policial foi lançada sobre o assunto. O casal nunca se mudou para casa e gastou incontáveis quantias de dinheiro em pagamentos de hipotecas e impostos sobre a propriedade enquanto tentava descarregá-la. A história deles foi narrada pela revista New York no final de 2018, após o que o caso se tornou altamente divulgado. Ainda assim, entre uma investigação local, detetives particulares e detetives amadores, nenhum culpado foi encontrado. Deixe para o caçador de traumas de Hollywood, Ryan Murphy, farejar a história e explorá-la por tudo o que vale, o que significa explorá-la pelo valor do entretenimento e pelas doces e doces visualizações de streaming da Netflix. Recém saído do totalmente desnecessário da Mer, Monster, The Jeffrey da Mer Story do mês passado, que foi tão controverso quanto assustadoramente intitulado. Murphy voltou com a mais recente oferta em seu extenso contrato de produção da Netflix, The Vacher. Uma investigadora particular, Theodora Beer, noma do Misveni, a quem os Branox contratam por conselho de um departamento de polícia desdenhoso, desenterra ainda mais suspeitos. O elenco aumenta. O ex-proprietário do 657 Andrew, Seth Gabel, vomita ao couram adrenochometeorias de conspiração. O empresário de segurança doméstica de 19 anos, Dakota, Henry Hunter Hall, se deixa seduzir por Eli. Um professor local, Roger, Michael Nouri, é conhecido por fazer seus alunos escreverem cartas anônimas para as casas de Vesfielde que eles amam. Teodora traz notícias de um patriarca que matou sua esposa e filhos dentro de casa, depois desapareceu nos anos 90. A possibilidade surge de que Dee inventou Vacher porque ele não quer admitir para Nora que eles realmente não podem pagar a mansão de US 3 milhões de dólares. E assim por diante até o esquecimento do remorso do comprador.